Queridos amigos e amigas Xangranés, é com muita tristeza que vem informar a toda a população que hoje foi confirmado o primeiro caso positivo de Covid-19 na nossa cidade. E quero aproveitar para chamar a atenção de vocês para essa gravação, não como crítica, mas a favor de todo o povo Xangranés. Como prefeito, tem a obrigação, o dever de ser mais transparente possível e verdadeiro com toda a população Xangranés e tomar todas as decisões que sejam necessárias para preservar a vida de todo o povo da nossa querida Xangranés. Tempos difíceis estamos passando e sei que isso vai se alongar por um certo tempo. Até o momento, não existe nenhuma vacina para o combate ao Covid-19. Não existe nenhuma solução mágica para passarmos por esse momento. Mas o isolamento é a melhor prevenção para que possamos combater esse vírus e possamos diminuir a quantidade de pessoas infectadas e vidas que podem ser perdidas. É importante programas do ponto de vista social, para que possamos ajudar as pessoas. O governo federal tem feito alguns programas e outros vão surgir. E nós, da nossa parte, vamos distribuir cesta básica e fazer o máximo para dar um suporte às famílias mais carentes e que precisam da nossa ajuda nesse momento difícil. Queria dizer que meses duros vão vir pela frente, mas gradativamente, com a graça de Deus, vamos voltar à nossa normalidade. Há contaminação e várias pessoas vão morrer no mundo inteiro, milhares, e vai ter um prejuízo financeiro. Mas, não tenho dúvida, que com muita fé, com muita esperança no nosso bom Deus e com a nossa união, com a unidade de todo o povo, vamos superar toda essa dificuldade. Por isso, quero convidar a cada um de vocês, a toda a população xacradense, comerciantes, empresários, todo o povo em geral, oposição política, que é um momento de unidade. É um momento de nos unirmos e lutarmos em prol da vida de todo o povo xacradense. Vamos superar esse momento com muito amor, com muita solidariedade e, juntos, com a graça de Deus, nessa história bonita do povo xacradense, do povo pernambucano, do povo brasileiro. Vamos fazer com que, depois de tudo isso, possamos continuar e se reinventar, construir um novo momento, mas um momento diferente, um momento com mais igualdade social, com mais justiça, onde todos nós possamos viver com mais respeito e mais amor ao próximo. Conto com cada um de vocês. Vamos ficar em casa, vamos combater essa pandemia e vamos superar o mais breve possível. Quero, mais uma vez, agradecer a compreensão de todo o povo xacradense, reafirmar o nosso compromisso de luta, de persistência, de perseverança em prol de toda a nossa cidade e dizer que, juntos, somos mais fortes. E, com a graça de Deus, vamos superar todo esse desafio. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.